Cara de bravo, pose vigilante, onde é que nós estamos com esse povo marrento aqui, gente? Mariana e Marcelo fora do estúdio, ele já encarnou ali, ó, já tá vigilante também. Mostra lá, Jota. Onde que a gente tá, Marcelo Vidal? Conta. Será que eu tenho jeito de vigilante, Mariana? Pois é, estamos hoje na Goiás, Escola de Vigilantes, pra mostrar esse povo todo aqui, mas pra falar de algo muito especial, gente, a campanha Natal pra Todos, a campanha da Record TV Goiás, de arrecadação de alimentos, ajudar o próximo neste momento. Olha, inclusive, aqui tá o banner da campanha, já com alguns materiais arrecadados, mas nós viemos aqui pra chamar você, telespectador, pra também participar e também doar. A coordenadora da escola, Mônica Braga, tá aqui ao meu lado e vai conversar com a gente. Mônica, já são oito anos de parceria, né? A escola tá desde o início com a gente. Isso mesmo, nós estamos desde o início, nós abraçamos essa causa, achamos que é muito importante e eu quero chamar vocês, vem participar conosco, tá? Nós vamos ter uma super promoção, ó, primeira mão. As 40 primeiras pessoas que virem doar 10 quilos de alimento, 40 primeiro, vão ganhar um curso de supervisor operacional, pra quem é da área. Opa, então é só chegar aqui e doar 10 quilos de alimento, já ganha o curso. Exatamente. Maravilha. Vamos mostrar aqui de novo, Jota, olha, você pode doar arroz, biscoito, enfim, alimentos não perecíveis, tá? Qualquer tipo de alimento, faça a sua doação, ajude quem precisa neste momento tão especial, né, Mariana? É isso aí, gente, ó, pra vir fazer o curso também, não precisa ter a cara de mal, não, que o Marcelo tentou fazer ali, não, viu? Goiás Escola de Vigilantes, parceiraça do nosso Natal pra Todos, então participe também, até o dia 17 de dezembro você pode doar, pode vir aqui na Avenida Anhanguera, onde fica a Goiás Escola de Vigilantes, trazer o seu quilo de alimentos e contribuir com essa causa que é tão importante.